O Atlético enviou ao Conselho Fiscal do Clube o balanço referente ao ano de 2019, que contabiliza déficit de mais de 5 milhões de reais. O endividamento do Galo também subiu 94 milhões de reais a mais em relação ao período anterior. Com isso, a dívida global atingiu 746 milhões de reais. Chamou atenção no balanço a receita de mais de 49 milhões de reais referente à doação da MRV para a participação da sociedade de propósito específico na construção do estádio do Atlético. Esse dinheiro não entra efetivamente nos cofres do clube. Se esse valor não fosse contabilizado, o Galo teria déficit de 55 milhões de reais em 2019. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho